Bom, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite. Marcelo Borracha na voz. Bom, o samba pra mim, meu, samba pra mim... Pra mim é tudo. Por quê? Eu venho de uma linhagem que é o seguinte... Meu pai era músico. Meu pai foi músico, então eu cresci vendo meu pai tocar. Eu cresci vendo a música, meu, crescer. Então, eu fui aprendendo, fui gostando do negócio. Aí, conheci o samba. Aprendi a ouvir o samba. O samba é a musicalidade. O samba é o encontro dos amigos. O samba também é a área de descarrego. Bom, o lance do samba, cara. O samba, pra mim, foi uma coisa que me resgatou, justamente por eu estar parado há alguns anos e o samba veio me trazer de volta, assim, de uma forma que nem eu mesmo esperava. Então, eu devo muita coisa ao samba. Então, o samba, pra mim, hoje foi uma volta a várias outras coisas que a vida tem, que eu não tava deixando até de viver em função, porque a gente não tinha essa alegria de ter um samba com a gente aí. Cara, o samba, pra mim, pra nós, pro projeto, representa paz, tranquilidade. Quando a gente tá fazendo o nosso samba, tocando as nossas músicas, batendo os nossos instrumentos, representa isso. A energia das pessoas, dos nossos amigos, dos nossos familiares, de quem tá ali cantando e batendo na palma da mão junto com a gente. O samba, pra nós, ele representa muita amizade, né, meu? Porque você não consegue sentar numa roda de samba se você olhar pro lado e o cara não for seu amigo, o cara não for seu conhecido, o cara não for seu parceiro. Se você sentar na roda de samba e olhar pro lado e tiver um desconhecido ali, você vai trazer ele pro samba. Só que aí, se ele for um cara que já não é da, podemos dizer, da família, já vai ficar meio complicado. Então, o samba, ele traz isso pra gente. O projeto Rosa, esse ano agora de 2022, completa cinco anos em atividade. A gente nada mais é que uma reunião de amigos que gostam de fazer samba, como o próprio nome diz. Rosa é a abreviação de Roda de Zamba dos Amigos. E começou numa das comemorações do meu aniversário, onde nós juntamos amigos pra fazer o samba. E aí foi ganhando espaço, foi ganhando pedidos e a gente resolveu fazer mais samba. Minha história no projeto Rosa, o lance foi muito até interessante, que eu tava parado, como eu disse, eu tava parado há muitos anos. E aí eu fui acompanhando alguns amigos, tive a satisfação de conhecer o presidente Lalo. E aí deu esse start, esse estralo na mente dele aí. Ele foi selecionando algumas pessoas na época, eu fui uma das pessoas a ser selecionada. Acabei encontrando o Borracha numa situação que a gente tava indo pro mesmo samba. E dali eu percebi que dali poderia tá saindo o projeto Rosa, que veio a sair alguns sambas depois ali. Bom, a minha entrada no projeto foi muito louco, porque eu fiz parte de muitos grupos aí, anteriormente. E eu cheguei no projeto, no samba que teve em Atibaia, aqui em Atibaia. E o Lalo, o presidente Lalo, ei Marcelo, pá, não sei o que tem, nem me chamava de borra ainda. Ô Marcelo, pá, não sei o que tem, vamos fazer um samba com nós. Aí fui fazer um samba com eles uma vez, não lembro aonde exatamente. Aí, ô borra, pá, não sei o que tem, vamos tocar com nós aí, não sei o que tem. Aí, fiquei. Aí, daí pra frente, tô até agora, faz quatro anos já, desde o começo. E esse é o esquema do nosso projeto, tamo junto. E você, quem paga com a gente, aquela boca sem dente, aquela boca sem dente que eu beijar, ó, poró, 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 na estrada educadora, aquela roupa velha que você usava. Vai gostar, né? Hoje é pano de chão, eu mandei, mandei. Recombar um barraco, comprei geladeira, e televisão. Cara, a entrada do projeto foi muito, assim, estranha, porque eu tava num grupo de pagode há pouco tempo atrás, e aí eu fazia até banda pra eles, né, eu não era integrante fixo e tal. E aí eu fui me distanciando desse grupo por conta de serviço e outras coisas, até que um dia o Maurício falou, mano, vamos num samba lá em Piracaia, assistir o Borrachinha e tal. Falei, vamos lá. E aí nesse samba a gente conheceu o Lalinho e tal, fomos conhecendo algumas pessoas. Passou duas, três semanas, o Maurício foi num samba, eu não pude ir. Em seguida, o Lalo até brincou e falou assim pro Maurício, chama aquele carinha do bonezinho, aquele carinha do bonezinho, parece ser bom, chama ele. E a minha entrada foi assim, no Projeto Rosa. A princípio era que nem o Lalo falou mesmo, era uma reunião de amigos, sempre sem compromisso, né, sempre com muita descontração, até que chegou no ponto de hoje, onde a gente tá tentando se profissionalizar. Eu entrei no projeto, você corta aí depois, é devido ao relacionamento antigo, que não era pra acontecer. Eu terminei o relacionamento, meu irmão já estava tocando, ele, o Borracho, encontrava o Borracho, o Maílson, o cara falou, vamos no samba, vamos no samba. Falei, não, vou sim, pô, um dia eu encosto no samba. Só que eu só falava. Aí um dia eu cheguei aqui e falei, não, eu encontrei o Borracho na quadra e tal, falou pra ir no samba, o Maílson também. Aí eu falei, não, vamos no samba então. E aí fui num samba deles, fui ver eles tocar em perdões uma vez, aí dali eles se emendaram numa outra feijoada, onde o Lalo me deixou tocar um pouquinho de instrumento e tal, e dali nunca mais eu saí, meu. Aí tô aí até hoje, vamos que vamos. O camp do samba, do Projeto Rosa, tem que ser sempre animado, que quando a gente sai do nosso ponto de encontro, a gente já sai com a vibe do trabalho já. Não tem outra, é samba e pontocabouça. Cara, aquela resenha ali é mais pra descontração mesmo, né, meu? Pra você tirar todo aquele peso que tá ali, você tira ali, naquele momento ali. antes de você subir, antes de você subir no busão pra você viajar, fazer a viagem, você tem que dar aquela relaxada, né, meu? Ou seja de qualquer jeito. Ou tem pessoas que vão andar de bicicleta, tem pessoas que vão correr, tem pessoas que vão orar, tem pessoas que vão rezar, tem pessoas que vão fazer um monte de coisa. E nós, pra nós, eu particularmente falando, aquela resenha ali é importante, pra você ir entrando no clima, pra você trazer a rapaziada pro clima também e fazer aquele clima gostoso, né, meu? De viagem mesmo, né, como assim a própria palavra diz. A resenha é importante, né, meu? A resenha, aquela resenha gostosa, o pós, né, pra você tirar aquela onda legal, você tem que ter aquela resenha e tirar a onda com a rapaziada, com quem tá ali, o pessoal que vai junto, que foram junto, e é isso, você tem que fazer aquela resenha pra relaxar. Essa é a pegada. Nossa viagem foi 14 de janeiro de 22 a 16 de janeiro de 22. Falando por mim, eu embarquei uma semana antes e tô desembarcando uma semana depois. É muita atenção, é muita vibe, é muito pensamento, é muita coragem, é muita força de vontade, é muita fé. É saber dos amigos que torcem por nós, saber que a gente não tá indo lá só por nós. Não foram só três dias, não. Foram quase dois anos de planejamento. Bom, a preparação pro show do Cacique, cara, foi um negócio de louco. Até vou contar resumidamente aqui, porque eu tive fora do projeto, quando saiu essa notícia do Cacique, eu estava fora do projeto e eu acompanhava mais por rede social, que tava tendo uma preparação, tava tendo uma linha de raciocínio bacana. E em algum momento ali eu voltei, me reconciliei com toda a rapaziada, eu voltei e quando eu vi, eu vi que realmente o bicho tava pegando. A coisa era mais séria do que de repente a gente que tava de fora imaginou. Então tava tendo ensaio, tava tendo discussão. Desde como subir no ônibus até o último detalhe da última música, da primeira música. Foi uma preparação assim que infelizmente o Covid atrapalhou um pouquinho. Mas foi dois anos aí que a gente não deixou de se preparar em nenhum momento aí, porque assim que foi muito, foi muito intensa a preparação realmente. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto